Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de assembly para microcontroladores 8051. Havíamos estudado os modos 0 e 1 dos timers, hoje vamos estudar os modos 2 e 3 para você aprender todos os detalhes de programação destes dispositivos dos microcontroladores 8051. Então, segura aí! Conheça a nossa loja online wrkids.com.br Acesse e se cadastre para não perder nenhum produto, nenhuma novidade, nenhuma promoção. Temos disponível para venda o kit Paradoxos 8051. Este kit aqui que já foi tema das nossas últimas videoaulas, onde demonstramos o review desta placa e também como fazer a gravação dela utilizando o gravador USB ASP, que foi o vídeo da semana passada. Então, você adquire o seu kit, que semana que vem já vamos começar a desenvolver códigos de programação utilizando os timers. Os timers em assembly vai ficar show de bola e na prática é claro que vamos utilizar a Paradoxos 8051. Tem a versão com gravador e tem a versão sem gravador. Se você já tiver um gravador USB ASP, vale mais a pena comprar a sem gravador. Eu tenho aqui o PDF com os registradores de controle dos timers do 8051. Este PDF eu já deixei para download naquela videoaula dos modos 0 e 1 e estou deixando novamente para download na videoaula de hoje. Só revisando aqui, então, são dois registradores que fazem o controle dos timers, que é o T-COM de Timer Control e o T-MOD de Timer Mode. A partir destes registradores você faz o que quiser com os timers do 8051. É bem simples de configurar como começaremos a ver na semana que vem. Então, você tem basicamente as flags pertinentes ao Timer 1 e o Timer 0, que é para ligar e desligar cada um deles e para testar o estouro de cada um deles, como já estudamos. E aqui temos outras flags que são para a seleção dos modos, que é o que estamos estudando aqui, nesta parte mais teórica do curso. O modo 0 e modo 1 que já vimos na aula três semanas atrás. O modo 0 é o contador de 13 bits, que vem daquela herança da família 8048, como já estudamos. E o modo 1 é o contador de 16 bits. Configuramos os timers para trabalhar em 16 bits. E hoje veremos os modos 2 e 3. O modo 2, galera, ele é bem interessante, pois ele é um contador de 8 bits com auto-reload. O que significa isso? Com carregamento automático. Significa que podemos carregar um valor que quisermos efetuar a contagem de determinado timer, seja o timer 0 ou o timer 1. Por exemplo, vamos dizer que queremos ele contando até 250. Carregamos inicialmente o valor 6, porque 256 de 8 bits menos 250 dá o valor 6. E aí ele conta até 250, acho que fica mais fácil mostrando na calculadora. Vamos abrir aqui a calculadora. Recapitulando, então, base binária, consideramos o valor 2, elevado a 8, pois são 8 bits, beleza? Isso dá 256. Ou seja, em 8 bits, conseguimos contar até 255, porque o zero entra junto na contagem. Se quisermos fazer 256 incrementos no timer, temos que inicializá-lo com o valor 6. Por quê? Porque 256 menos 6 dá 250. Sabemos que temos que recarregar este timer após o estouro. Então, se utilizarmos uma interrupção, ocorre o estouro do timer, ele efetua a rotina de interrupção, e aí temos que recarregá-lo com determinado valor. No modo 2, isso não é necessário, porque ele utiliza o registrador mais alto, o TH, o timer high, para armazenar o valor que havíamos configurado inicialmente, e ele carrega para o timer low, que é o registrador baixo de qualquer um dos timers, seja o zero ou o 1. Nesta imagem, acredito que fique mais fácil ainda de entender. A configuração que já explicamos naquela videoaula, o que difere é aqui na saída. Temos a nossa flag que indica o overflow, o estouro da contagem, e aí o registrador TL, que armazena os 8 bits menos significativos do timer, ele será recarregado, auto reload, pelo TH. Ou seja, iniciamos o TL com determinado valor, por exemplo, o valor 6, para ele contar até 250, e este valor é automaticamente salvo em TH, que auto carrega o TL. Então este é o modo 2. Qual é a desvantagem do modo 2? Você já deve ter percebido, o modo 2 é obrigatório o uso do timer como um contador de 8 bits apenas, ao invés do modo 1, que é 16 bits. Mas tem essa vantagem do auto reload. Vamos ver o modo 3. Estou aqui com a imagem que representa os blocos lógicos para o modo 3. O modo 3 é um modo misto. Significa que vamos utilizar o timer 0 como dois contadores de 8 bits individuais. Ou seja, eu tenho condições de utilizar dois timers ou dois contadores, conforme as configurações dos bits, dos registradores, T-COM e T-MOD, dois timers ou contadores de 8 bits individuais. Por quê? Porque pegamos emprestadas as flags do timer 1. Quais flags? TR e TF, que é de ligar e desligar o timer e de indicar o estouro. Qual a desvantagem desse modo? Você já deve ter percebido que ele elimina o funcionamento do timer 1 para certas aplicações. O timer 1 não fica totalmente inativo, ele apenas tem o seu funcionamento prejudicar. Poderemos utilizar o timer 1 no modo 3 para utilizar como referência de tempo para o bound rate da interface serial, que ainda vamos estudar aqui ao longo do curso. Ou seja, se você quer utilizar dois contadores de 8 bits independentes e ainda ter um timer extra de 16 bits, que é o timer 1, para a interface serial, você configura o modo 3, que é o modo misto. Com isso, vamos utilizar TR1 e TR e TF1 para o registrador TH0. Fica meio confuso, mas na programação vai ficar bem mais fácil de compreender. E o TF0 e TR0 vamos utilizar para o TL0, que é o registrador baixo do timer 0. Eu acredito que você, analisando esses diagramas em bloco, talvez revendo a videoaula para entender bem a explicação, fazendo umas anotações, sempre ajuda a associar melhor o conteúdo. E a videoaula de hoje é esta, galera. Foi mais teórica, mas é muito importante ter essa introdução teórica, conhecer os timers, conhecer os modos de funcionamento dos timers. Se for preciso, reveja aquela videoaula do modo 0 e do modo 1 também, para compreender um pouquinho melhor. E aí, a partir de semana que vem, eu quero começar a programar com vocês, em tempo real, códigos em assembly para a configuração desses timers. Que vai ficar muito interessante e teremos como testar na prática, na Paradoxos 8051. Pois você que já adquiriu, pode testar conosco e quem ainda não adquiriu, corre lá na nossa loja e adquira. Está a um preço bem bacana e você pode acompanhar todas as atividades aqui deste curso. Esse foi mais um vídeo do seu curso de assembly para 8051. Eu peço o seu like. Clique em gostei aqui embaixo e rapidinho, você nos ajuda e compartilhe o conteúdo, favorita o vídeo. E também passe a dica do canal para todos os seus amigos. Peça para eles se inscreverem aqui também. Aqui, galera, tem vídeo todo dia, tem muitos cursos e muitos projetos para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Nos siga em todas as redes sociais, comente aqui embaixo o que está achando do curso. Deixe seu feedback que a gente lê todas as mensagens e vai respondendo na medida do possível. Valeu audiência de sempre e nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima. Aquele abraço e até a próxima.